Bom dia, malta! E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio destes nossos Christmas Vlogs aqui no canal. Bom, hoje quarta-feira, dia 13 e os meus planos para hoje são agora de manhã acabar de editar o Christmas Vlog para sair logo depois tenho que ir ajudar a minha irmã a arrumar uma coisa depois tenho que fazer algumas coisas relacionadas com a escola e pronto, acho basicamente estes são os planos para hoje. Portanto, é isto. não sei se vou ter muito tempo livre hoje para gravar mas pronto ontem deitei-me com uma dor de cabeça gigante e basicamente eu adormeci eram tipo 10 mais ou menos entretanto acordei a uma e meia não sei bem porquê e entretanto depois acordei eram 6 porque estava a morrer de calor não sei sinceramente não sei agora vocês estão dentro do meu armário porque porque eu tenho que me vestir não vou estar o dia todo de pijama por mais que a apeteça mas não pode ser então tenho que tentar perceber o que é que vou vestir hoje e a minha primeira opção que é o que vai acabar por acontecer porque como eu tenho que ir arrumar uma situação com a minha irmã e aquilo num tal de veras muito limpo é levar roupa velha então o meu objetivo é levar esta camisola esta t-shirt roxa com umas calças de fato treino-me umas leines e uma suete problema que suete velha que eu vou levar provavelmente vou acabar por levar a suete que eu usei nas mudanças que é esta daqui que ela já está a caminhar não muito pré-nova que ela basicamente levou com o meu gato e senas sabem então ela meio que está rota mas não totalmente então vou levá-la para poder fazer as limpezas e arrumações e tudo mais e pronto basicamente é isto vou então vestir-me num instante a seguir vou lavar os meus dentitos e é isso portanto let's go vamos lá e aí Bom Malta, vamos agora sair de casa. Então, basicamente, vesti esta suete, vesti as leggings e por baixo a tal camisola, pois é que eu os tinha dito e pronto, agora vou sair de casa e é isso. Bom, já cheguei ao escritório da minha mãe, vou agora tratar de ligar o computador. Vou tratar de acabar de editar então só o Christmas Vlog para sair hoje e depois vou tratar de algumas coisas que tenho para tratar, que estão aqui a pontos. E pronto, basicamente é isto. Entretanto, amanhã tenho Nails, percebam o quão grandes elas já estão. Estava a pensar em mudar o formato, mas acho que só para Janeiro é que muda o formato, na realidade. Então, pronto, é isso. Vou agora acabar de editar o Christmas Vlog e a seguir já vos digo qualquer coisa. Música Bom Malta, já não sei, estou só a tratar de fazer aqui a minha tudo listita das coisas que ainda tenho para fazer, mas pronto. Está um bocado frio, sinceramente. E eu só, como só estou assim, sabem? Pronto, estou com um bocado frio, entretanto, hoje ainda não fomos a arrumar aquilo, porque precisamos de bastante tempo para arrumar, então vamos a arrumar amanhã. Então, pronto, basicamente, estou a passar basicamente uma folha ao limpo, mas a acrescentar algumas coisas. E pronto, muita vontade de trabalhar, nem por isso não é mesmo, mas pronto, tem que ser. Vou tratar, então, disto e a seguir já vos digo, então, qualquer coisa. Música 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 Bom Malta, chegou a melhor hora do nosso dia, não é mesmo? Há, vemos o chocolatinho. Hoje é que dia? 13. Dia 13 está aqui e vamos abrir. Basicamente, eu sinto que é tipo um ternó. Desculpem. Já é um ternó com prendas em cima. Muito fofito. Vou comer chocolatinho, ver televisão, entretanto, já fui lavar o meu rosto. E pronto, basicamente, é isso. Para a seguir, já vos digo, qualquer coisa não dá. Bom, malta, entretanto, são 10 e tal, e eu vou agora deitar no caminho, ver os videozitos no YouTube, e depois vou então dormir, porque pronto, preciso descansar, amanhã tenho que acordar cedo. Portanto, é isso, beijinhos, e até ao próximo Christmas, falou malta. E aí E aí E aí E aí E aí